Fala aí pessoal, aqui é o Benux Extreme, trazendo mais um vídeo, Gary Mods, vamos jogar aqui hoje, Murder, e tem o pessoal aqui do YouTube, fala aí pessoal Oi galera, oi galera, oi galera Cara, esse cara tá desligando a luz, chato velho, chato Esse é a Echo? Echo né? O Echo que tá desligando a luz, cara Será que ele que é o assassino? Que coisa velho Tinha que ser o assassino, tinha que ser o assassino, matar ele Maldito, eu sou o X-Ray Cadê o assassino pra matar a Erika? Eu sou o X-Ray, deve ser o Ed, se o Ed tá falando isso Ah não Eu sou o Victor, eu sou o Victor Sou o cara armado Onde tu tá? Onde tu tá? Quebec, Quebec, tô aqui escondido aqui na parte de cima da casa Então eu vou pra ir pra cima também Perto da escada onde sobe e tem um corredor à minha frente Tu é aquele de azul que tá ali no cantinho? Eu sou o assassino Como? O Echo tá descendo pra apagar a luz de novo, cara Eu sou o Bravo Como que eu sei o meu nome, hein? Nossa, o assassino é pato esse de hoje Tá lá embaixo à esquerda, cara Seu nome Ah, é ele, velho Chato, velho Toma aí Echo, eu já cansei de você, cara Vai Ai, é o Victor É o Victor É o Victor Ai, ui, ui, ui É o Victor Nossa Maldito Ei... É cartão Nossa, aí eu tô tendo aquela hora falando Para de... Novembro, ele falou Para de apagar a luz Para de apagar... Ó, vai apagar de novo, ué? Vai tomar, cara Mata quem apaga, fica muito escuro bem de gravar, velho Eu que não estou apagando Tá correndo pra onde? Tá correndo pra onde? Galera, pera aí, fi? Até o Quebec, Edson Sim Isso aí Calma aí, na banda Ah, tá foco Matou eu, novembro É É todo mundo É esse aí, cuidado, cuidado Cadê ele? Ali, ali, ali Ali, ali, ali Ali, ali, ali Ali, ali, ali É o Edson, cara, que tá correndo Sobe a escada lá, ó Aí, ó Ali, ó Tá vendo? É o Victor, Edson Aí, não, volta Volta, de costa É o Victor Volta Aí, sobe a escada direita Vai, vai, Edson É de camisa verde escura, Edson Ele vai subir aí Ah, atrás É esse aí, é o Edson É isso? Não! Nossa É verde escura, Edson É verde escura, Edson Edson matou a inocência Nossa, cara É esse aí, é esse aí, é esse aí, é esse aí É esse aí Que loucura, cara Caraca, que susto, velho Seguei com tudo aí, cara Ai, caraca Olha, você vai, você vai fazendo coisa, você vai upando lá, você só virou level 3 Uai, onde eu tô? Eu tô Eu tô Meu Deus, que isso Tá pra onde? Pô, pergunta Que as pau é esse que eu dei? Meu Deus Eu, cara É isso ou o Quebec outra vez? Nossa Eu tô de boa Eu tô quietinho no meu cantinho O Quebec atrás de mim Você, Quebec? Sim Vamos buscar, vamos buscar O V não tá quieto O V não tá quieto O V não tá quieto, cara O V não tá quieto, cara Eu tô com a arma Não chega pra mim, não Eu não tô com a arma Eu tô aqui Eu sou o Alpha Eu sou o Yang Eu sou o Yang Nossa, não gostei da voz do Luiz, né? Esse Alpha aí, cara Olha ali, tá ali o Armin Tá ali Ah, mata ele Ah, maldigaçando Eu acertei Mata É o lag, lag Eu acertei, velho Saiu sangue Que pegou a arma Onde tá? Ah, velho Saiu o maior sangueiro Quem que é o assassino aqui, cara? É aquela mulherzinha Ah, ela tá lá em cima, o assassino Mentira Tá lá em cima Tá lá em cima Olha, o Oscar tá Ali, o assassino Mata o Oscar Tá lá no porão Mata o Oscar É o porão, não É o Chito Nossa É o Chito A arma tá lá em cima? A mulher tá lá em cima A gente tava o Edson Nossa, o cara vindo aqui É o Oscar É o Oscar Mata, mata, mata Tira aí, meu Deus É o Sam, velho De novo De novo Outra vez, cara Não, sou eu não, cara Eu morri Eu tava com a arma Subi lá pra pegar ela Ai, ai, tá vindo pra mim É ruim Eu comecei com a arma Sim, eu peguei ela Tava aí embaixo dele, cara Ai, ai, tá vindo em mim Tá vindo em mim Eu tô sentindo o cara atrás aqui Nossa Fiquei no corredor reto Vai lá Edson erklären Vai, ca dó Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Caceta, vai gente que é isso banheiro banheiro tá no banheiro tá aqui tudo é mas não é ninguém de nós nossa apagaram a dois aí malditos e tem companhia tem o banheiro tem o banheiro correto aí o Deus sentar no quarto do banheiro ó tá no quarto tá no quarto tu tá gritando help cara ó ele tá olhando para o companheiro entrou vai entrar vai entrar abraço ó ó tá te assustando ele fechou a entrada não é entrar tá aí tá na porta ele tá assustando a pessoa ele fechou a entrada a lanterna a porta cara olha ela vai morrer velho fica gritando help help eu sou o murder em eu sou o murder eu acredito que seja o murder quero ver eu assassino eu sou o golfe cara eu nasci dentro de um armário eu sou o zulu eu sou índia amarelo você nasceu lá embaixo então eu tô vendo não nasci dentro de uma sala eu tô em cima véi o cara da arma tá aqui ai o cara tira nem mim ele vai matar alguém o cara da arma quem que é esse alfa aqui eu sou o papa eu sou o golfe eu sou índia amarelo índia amarelo olha o zulu ali tá com nossa meu deus do céu quem que é esse cara o eco o eco o eco o alfa tá contando pra mim pra dar o pulão qual é que ia dar o pulão eu sou o golfe cinza pulão sou o golfe contra o se agacha e pula ah tô ligado eu tô trabalhando aqui quem que é que é o alfa eu não tô todo mundo eu tô todo mundo é o roxo é o roxo eu vou chamar dele de outro lado eu me peguei que desgraça agora foi cara matou até que em fim velho aí você não sabe o edson o GG mais uma mais uma mais uma rápida mais uma rápida eu não sou o murder eu sou eu moro não sou cara ou acho que eu não sou o теперь é que o botão é que não é que era o monado eu estou aqui cara cal amigo vou até falar só eu sou best stef alumni apagaram a luz apagaram ariz eu tô na cozinha aqui eu também dia o que morreu embora você sai de perto queria falar não mas eu vou correr não eu vou for obrigado esse papa Sai de mim, Papa Para de apagar a luz Seu maluco Quem que é aquele verdinho? Quem tá apagando a luz, oitado? Apagar a luz, ele lá embaixo Quem que é se erra? Tô procurando, tô procurando a arma, hein Ah, achei Vamos lá Ai, me mataram, velho É o Sam, velho Tô eu não, cara Eu é o FG, 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 FG Eu é o FG, cara Tá caladinho É o FG, ó, level 2, ali, ó É o FG É, pois, ó Nossa, é o roxinho É o roxinho É o roxinho Qual é você, Veno? Eu sou o Romil Vê que é a arma Nossa, a arma tá num quarto aqui do lado Pega, vai Boa, arrumei, arrumei Não fala nada, mas boa Maldito Que vil, velho Vai, FG, vai matar o resto, cara Vai matar o resto Vai, FG Ah, quer pegar a arma, né Vai, FG, vai Só abrir de novo a porta, hein Tem um B-Stender escondido, hein No porão, eu acho É o roxo, o FG? Não, o FG é o... Ah, eu não passo no buraco aqui, cara Tá gordo, meu boneco Tá gordo Tem que abrir o... Atrás de você, FG, o cara andando aí Olha lá, olha lá, corre, FG, corre Shift, FG, shift, FG Nossa Tem alguém pegando... Pula com o control Volta, vai, 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 vai Que tá nesse cara Vai que tu pega Olha lá, olha lá, não te viu Boa Pegou Então agora subiu o FG Não tá ali onde tá Ih, FG Deu olem nele mesmo, cara O Venom tá que tá, cara O Venom tá fabricando A arma tá na salinha ali, ó Na sua frente, ó Essa aqui Aonde ele vai passar? Na direita Essa aí mesmo O Venom tá fabricando uma coisa aqui, cara Essa aqui? Não, mas essa aí Nessa aí, nessa aí Não, na de cá 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 Ué, tá aí? Achei que era na outra Confundi Nossa Bom, eu não vou falar o Venom Mas o outro tá lá em cima, cara Nossa, o Venom tá aí Nossa, o Venom tá... Ué Não, não joga Chega aí, FG Tá aí Tá escondido em alguma caixinha, FG Tá achando que tá jogando pro OVT Boa É, não tenho arma Tem que me esconder Papo mata tudo, cara Que loucura, cara Cheguei aí, FG Cheguei aí, FG Opa, atiraram em mim, hein Já atirei você, cara FG Caiu? Eu tô atindo, cara Aperta o negócio, cara Não caio ali Não passo ali Abre, cara Abre O neto tá gordo Você nem abriu, velho Nossa, esse FG tá deixando topo Tá vendo que não é? Alguém pode adorar aí Se ele acha o Venom Ah, se ele... Ele tá vivo Ele pode te dar dica Vai dar, vai dar Eu acho que isso aqui Eu tô numa sala, né Nossa, esse cara fechou toda essa entrada ali Eu tô numa sala Aqui eu vi, né? Aqui eu já vi, né? Que loucura, cara Aparece logo o Venom Eu tô aqui, velho Vem, cara Não vou sair daqui, não Nossa Nossa, eu tô vendo que tá fechando a entrada Ah, sou eu, rapaz Ué, só posso que não abre, cara Que loucura, cara Mada, só tem ele Pede o botão Chega aí, FG Chega aí, FG Eu não consigo entrar Não vai, você não vai, cara Ele tá na minha porta Essa não sai Essa daí é pra sair da casa Você quer sair da casa? Como é que eu grito help? Help é... Acho que é pra cima ou o quê? Ó, escutou? Ó Ó, Pardir Opa Tô quente Tô quente? Tá quente Tá bom Tá não ouvindo, não? Tá gritando help, cara? Ó, pô A porta tava pro outro lado A porta tava pro outro lado A porta tava pro outro lado Corri, corre Ah, maldito, velho Boa, boa Poxa, terminou tão bem, velho Fiquei triste Sim, GG Beleza, galera Esse foi mais um vídeo de Garry's Mod Com o modo Murder Foi bem interessante O FG custou pra me achar E eu só pra dizer que Ah, ele morri Eu tava enrolando, viu? Tava enrolando, cara Pra trazer o quê? Tá, toma Agora sim, galera Se puderem deixem aquele super like Isso é muito importante Nós todos agradecemos Muito obrigado Um grande abraço Fiquem bem Tava enrolando, 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 tava enrolando